Vamos ao supermercado da bola, então, por falar em grana, 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 La Plata, senhor Jair. Você manda a La Plata. Quem sai? Westway, 6 milhões do Atlético para o Vissal Club do Japão. 6 milhões foi só uma partida pelo Galo, né, Léo? Um jogador que pertencia ao Atlético, foi emprestado para vários clubes e um dinheiro muito bom que vem a calhar nesse mercado. Nesse caso aí, você está vendo ele pelo... Ceará. Ceará. Ele rodou para todo lado. Quem sai? Ronaldo Conceição. Ronaldo Conceição, Banco Penharol do Uruguai. Ah, Léo, me desculpe, depois do mercado da bola, eu quero fazer um ato aqui. Você quer que volte aqui esse lance aí? Não, não, não precisa não. Esse, o Ronaldo Conceição, o Thiago, o Ed Carlos, o começo brasileiro, nós somos 24, coloca na conta desses caras aí. Quem vem já está acertado com o Vasco, o Wagner, o Wagner recendiu com o Tia Ginteda e acertou com o Vasco. O Vasco foi jogador de 31 anos, teve muito dinheiro aqui no Cruzeiro, saiu do América, né? É bom jogador, ainda tem muita lenha para queimar, viu? É bom jogador também. E quem entra, Gilson, é do Botafogo, seu Jair. Gilson, é, deixou o América. O Gilson também está andando, vai embora. Calma, seu Jair. Já rodou demais também, não fica em lugar nenhum. Tá aí, Gilson, estão vestindo a estrela solitária, que já foi o seu Jair. Bom jogador, né? O Botafogo com os dois laterais da América, Jonas e Gilson, né? Exatamente. E na mira do Grêmio está o Mena. Fá com Deus! Fá com Deus! Rapidão, Gilson. É, rapaz, é isso aí. Você não quer uma volta do Mena, não? Ô, Léo, é melhor um din-din no cofre. Vai lá! Tem que fazer repetir a imagem do Ronaldo Conceição. Claro, pra você, tudo aqui, não tem problema, não. Pera aí, vai levar um tempinho lá, pra botar no ponto. Ah, senhor, quando eu te pedi ali no Réveillon 2017 abençoado, eu tava falando também disso aí, cara. Eu não tava falando só de aumento aqui, que o Leopoldo Siqueira vai pedir pra mim, não. Eu tava falando disso aí também, do Ronaldo Conceição longe do Galo. Cabe mais gente na barra. Olha aí, repete o lance pra mim, por favor. Repete o lance. Ah, o cara é bom, senhor. Olha aí, olha aí que assistência. Olha aí, é um camisa 10 que falta em muito time. Tem o lateral esquerdo do Atlético? Não, chega o atacante adversário. Não, chega. É disso que eu tava falando, obrigado. Obrigado. E a outra parte do pedido a gente conversa depois. Eu acho que o Ronaldo Conceição vai ver quando o Malufo tava de licença, né? Só pode. Mas foi pedido do treinador que saiu aí. Ah, foi pedido do treinador. Enfrentou ele no Libertador, falou, o cara é bom. Pode trazer que saíram os dois. O Atlético não dá sorte com o Conceição. Dá, né? O Emerson também. O lateral esquerdo não gosta. Ou um bomibão aquele, hein? Outro também, né? Se colocar os dois aqui do lado esquerdo, hein? E aquela parte do pedido do Réveillon. Ah, o negócio do aumento. É. Pode o Calbinho. Tá, tá, vou pedir. Conceição. Aumenta o... É, Léo. Esse negócio aí, ó. O negócio do seu, eu ficava quietinho, Fih. É, vou dobrar. Vou dobrar, tá? Pra você, o Fai. Aqui, ó. Fai, volta pra cá. Volta pra cá, Léo. Vou dobrar a sua participação. Não é pra sair já direto. Porque no dentro do supermercado é o seguinte, saiu aí notícia em toda a imprensa de que o Atlético tá de olho no Lucas Leiva. Sim. É verdade? Olha, ó, a fonte não é minha. Vou falar o pai da informação aqui, que é meu amigo Igor Leitoa, do Dente Amarelo. Ele que me falou que o Lucas Leiva foi procurado pelo Atlético. Certo. A informação que eu tenho é um pouco diferente, que o Atlético ainda tenta o Elias por empréstimo com opção de compra no final do empréstimo. Mas o Lucas Leiva é um bom jogador e, sem dúvida nenhuma, seria um grande reforço. Mas tem a concorrência da Europa, Léo. Pois é, tá aqui então. Vamos apresentar o Lucas Leiva. É um volante matogrossense, 30 anos, atua pelo Liverpool. Foi revelado no Grêmio. Aí você vê ele na seleção sub-20. Ele foi jogador de seleção. Ele jogou 10 anos atrás, né? Ele tinha 20 anos, né? É, foi bola de prata também no campeonato com 19 anos. Eu falei com o Gilberto Silva outro dia que o Gilberto era o segundo jogador com mais partidas no campeonato inglês, o segundo jogador brasileiro. Eu acho que o Lucas, se eu não me engano, é o primeiro. É ídolo lá. São 330 jogos e 6 gols pelos Reds. Então, eu acho que vai ser difícil, vai ter que gastar um pouco mais pra conseguir ter o Lucas aqui. A não ser que fatores externos, como a presença do Roger Machado aqui no Atlético influencie. Correto. Tem um histórico de lesões que chama atenção, não é, Alfaio? É. Desde 2007 ficou 522 dias sem jogar e mais de 8 lesões diferentes. É porque teve uma lesão que ele ficou 200 dias, se eu não me engano, em 2012. Se eu não me engano, em 2012, mas uma lesão já gasta uma cota de 200 dias. Mas lesão no futebol de hoje é normal, seu Jair? É normal porque joga muito, joga bastante. Tá mais pegado. É, mas esse rapaz aí tem mais, tem mais contusão que jogou. Só o Dedé pra bater esse dia. É, mas isso aí é desde 2000, isso aí é o que... Isso aí dos últimos 10 anos, né, que a gente tá falando, de 2007 pra cá, essas lesões dele. Exato. Mas sem dúvida nenhuma, se for por um valor justo, um valor bom, que venha o Lucas e que venha também o Elias, né, Léo? Exato, ele faz um campo bacana. Agora é o seguinte, você falou aí de concorrência, então a Inter de Milão teria feito uma proposta de cerca de 5 milhões de euros. Não, mas interessa a outros clubes também. Também? E a Inter já teria se afastado... Resumindo, não vem, resumindo, não vem, não vamos enganar o nosso telespectador, não. Fala assim, não vem. Eu ainda aposto mais, eu aposto mais hoje no Elias. No Elias. Tá gravado, então, se você acertar, beleza, vai pra aquela. Agora é o seguinte, só um instantinho, Sérgio. O Elias é uma informação que você tem. O Lucas Leiva é informação de quem mesmo? Igor Leitoa do Dente Amarelo. Igor Leitoa do Dente Amarelo. É o Igor Tepe? É o Igor Tepe. Isso é o João Doce de Leite, lá da sede do Galo, que criou esse apelido pra ele. Saudoso, João. Saudoso. Vamos voltar. Temos que ser justos, né? O Dedé não operou com o departamento médico do Cruzeiro e agora o departamento médico, depois chegou o Daniel, chegaram vários outros médicos lá. Aí sim, todos que estão sendo operados e fazendo a cirurgia, como o Fábio, estão voltando em tempo normal, né, gente? Até antes do tempo, o doutor Marco Túlio Caldas operou o Fábio e o Fábio já está 100%. Tá.